Meus caros irmãos e irmãs, é uma alegria poder apresentar, através deste vídeo, o projeto que pretendemos inaugurar no dia, no Domingo da Misericórdia, aqui em Quixadá. É um refeitório para o atendimento dos mais pobres, daqueles que não têm alimentação adequada ou necessária para cada dia. Este pensamento vem vindo há muito tempo. É um desejo meu e que se concretiza após 12 anos de episcopado aqui em Quixadá. Está se concretizando com a ajuda da Fundação Cândia, que diante do nosso desejo, ela atendeu o nosso pedido e, portanto, nos mandou algum dinheiro para construirmos este refeitório ao lado do Santuário da Misericórdia. Por isso que se chama Espaço da Misericórdia e nós pretendemos agora envolver também um pouco a comunidade para que nos ajude a manter este espaço e podermos oferecer, pelo menos, por algum tempo, 50 refeições diárias, uma refeição diária para estes irmãos nossos mais necessitados. Dom Adélio, ao longo de muitos anos, como bispo aqui de Quixadá, respondeu a tantas situações de emergência, de sofrimento, de necessidades básicas das pessoas. Mas agora também isto me parece que estava faltando. Há muita solicitação nesse sentido. Estamos agora cadastrando também essas pessoas, aos poucos, indo atrás e procurar acompanhá-los, ajudá-los a enfrentar a dificuldade que eles estão enfrentando. Por isso é importante que nós nos unamos também nisto. Eu estou enviando uma carta também a todos os empresários e às lojas e às pessoas queridas da cidade de Quixadá para envolvê-los de alguma forma. A Diocese não poderá enfrentar isso sozinha. Por isso nós queremos que os irmãos nos ajudem a ajudar os outros. A campanha da fraternidade fala das políticas públicas. O Papa Francisco nos tem dado exemplos a respeito disto. O próprio Evangelho nos fala, dai-lhes vós mesmos de comer. Enfim, muitas ideias que, digamos, vêm do próprio cristianismo, da base, do fundamento da nossa fé. E por isso irão ao encontro dos últimos. Eu solicito, então, que nos ajudem e convoco aqueles que quiserem participar no dia 24 de abril agora para conhecer o espaço. E será inaugurado no dia 28. No dia 28, às 6 horas da tarde, teremos a celebração eucarística e a inauguração desse espaço para o atendimento dos pobres. Então, é com grande alegria que anuncio isto e espero que todos nos ajudem também a estender a mão a estes nossos irmãos mais necessitados. Música 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 Amém.